Oi! Oi! E eu não calar! Oi! Oi! Isso algum gabineteester? T T T Olá! Eu não, eu não... Eu não, eu não... E ou não... Escai blue color! Escai blue color! Escai blue color! Escai blue! Escai blue! Escai blue color! Escai blue color! Escai blue color! Escai blue color!